Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e tés, teu sexo, vou guardar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, pra te proteger Da solidão faz parte do meu show Faz parte do meu show, meu amor Meu amor E vento de escuro, sejam logo uma briga, digo que não estou Vivo num clipe samex, um que errou retrocesso Tomei o passanol e rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado! Olá, tudo bom? Tudo bom? Como é que seu nome, por favor? Sim Me interessa absolutamente tudo o que está acontecendo aí Por isso eu virei a cadeira pra você Pela escolha da canção, por ser Cazuza Por você trazer a temática, o assunto, a narrativa do Cazuza pra vida Pela sua atitude pessoal, pela sua roupa, seu cabelo Esse é o meu time A gente é dessa forma Vou levantar, viu minha gente? Só um pouquinho Ai meu Deus, eu vou desmaiar desse jeito Você tem um potencial super legal E eu acho que eu posso contribuir Com o que a gente traz De experiência De técnica Você tem várias coisas a seu favor E algumas Faltou a experiência É exatamente isso que a gente vai trazer pra você Bem-vindo É, muito obrigada Muito bom ter você Como você é Adorei Tentei fechar o olho, focar, sabe? Pra ver se eu não fazia nada errado E eu tentei me soltar o máximo E foi, sabe? Bem-vindo ao seu novo mundo Esse é o The Voice Brasil Valeu, obrigadão Parabéns sim